Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como é que foram de final de semana? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa roda de meditação. Espero que todos tenham tido um bom final de semana. Ontem, como eu avisei, eu não consegui vir. Eu tinha um aniversário e a Aline, então, ocupou aqui esse lugar. Boa noite. Um beijo, Gui. Então, fizemos... Solta abaixo. Estão me escutando? Bom, então, a Aline esteve aqui. Mas vamos seguir com os nossos dias aqui. E como a gente já falou, esses dias estamos falando um pouquinho sobre ancestralidade. E a Aline, depois de mim, também vai continuar. Então... Ótimo. Então, nós vamos... Vamos para a nossa reflexão. Muito bom. Então, muito boa noite. Espero que todos tenham tido um domingo abençoado. Aqui em São Paulo tivemos eleição. Tivemos chuva. Mas foi um bom domingo. Muito bom. Então, vamos partir para a nossa conversa. E para você que já está aqui, então, vai encontrando seu lugar. De conexão, de meditação. E já já a gente começa, tá bom? Muito bom. Então, para falar... Ontem não, né? Antes de ontem eu falei um pouquinho sobre os pais. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui. Porque naquele dia, na sexta-feira, alguém me perguntou sobre honrar o pai ou a mãe, enfim. Mesmo que não houve aí uma relação mais difícil, enfim. E aí eu falei um pouquinho dessa diferença, a base do entendimento da constelação familiar e um pouquinho sobre a psicologia. Porque em algumas questões, acaba trazendo a forma de trabalhar diferente. Não que a psicologia não, como que eu vou dizer, não faça esse trabalho com os pais. Sim, a gente, como eu falei aqui, a gente sempre vai olhar para esse contexto familiar. Porque ele, como eu falei lá no primeiro dia, a gente traz muito dessa herança familiar. Para as nossas relações, para a nossa constituição como ser, enfim, por aí vai. Então, o contexto familiar, ele tá muito sempre presente no trabalho psicoterapêutico. E a mesma coisa quando a gente se encontra com figuras de pais que foram realmente relacionamentos muito difíceis. E o trabalho, né, ao invés da gente usar a palavra honrar, a gente parte mais para uma palavra de aceitação, reconhecimento. E sem negar o impacto que essa relação teve dentro de cada um, né. E aceitar e reconhecer não significa concordar com aquilo que aconteceu. Isso acho que eu já falei num outro ciclo aí. Então, quando a gente trabalha aceitação, não quer dizer que eu estou concordando com tudo que aconteceu. Mas eu tô olhando para aquela figura, para aquela pessoa, reconhecendo como ela é. E deixando, né, de idealizar que ela seja de uma outra forma. Todos nós temos luz e sombra. E muito do que a gente faz é trazer um pouco, né, para ressignificar um pouco dessa relação. Ver se é possível. E acho que aqui, né, é a questão. Ver se é possível realmente encontrar luz, né, nessa relação. Enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pertencimento. E tanto, talvez na constelação, tem uma base de trabalho diferente. Mas na psicologia, o pertencimento, ele também é muito estudado. Ele é muito trabalhado. Porque na psicologia, o pertencimento, ele é tido como praticamente uma necessidade humana. Então, é sentir-se, fazer parte de algo. E isso é essencial para o ser humano. Por exemplo, em todas as escolas de psicologia, fala-se em pertencimento. O pertencimento, a psicologia humanista, né, que é a Maslow, a pertencimento, ele está na base da pirâmide, né, de Maslow. Enfim, pertencimento é realmente um fator muito importante dentro da constituição, né, dessa pessoa, tá? E quando a gente tem esse sentimento de desconexão, seja por segredos familiares, seja por divergência de valores, né, enfim, por outras coisas, esse sentimento de exclusão, ele gera impactos emocionais muito profundos, tá? Então, é necessário trabalhar esse tipo de pertencimento, às vezes resgatar raízes, enfim. Então, e mais importante, também, porque muitas vezes a gente busca esse pertencimento a qualquer custo, justamente para não se sentir nesse sentimento de exclusão. E esse buscar a qualquer custo, que é uma questão, porque se eu não tenho muito bem informada, muita consciência, autoconsciência, eu vou, muitas vezes, para um caminho que está longe dos meus valores, dos meus ideais, dos meus objetivos, mas só para eu me constituir como pertencente a algo, né? E aí, aqui, a questão é essa, né, nós precisamos sempre encontrar o equilíbrio entre honrar as nossas raízes e constituir uma identidade autêntica. Isso é um desafio, realmente, para a formação da nossa individualidade, né? Quando a gente está falando em autonomia, nada mais é dentro desse olhar do pertencimento. Essa autonomia, muitas vezes, ela é construída quando reconhecemos essas heranças familiares, tá? Mas a gente não se deixa limitar por ela, né? Porque é de um jeito, foi de um jeito que eu preciso continuar fazendo do mesmo jeito, né? Isso não é desonrar, é reconhecer, aceitar que aquilo existiu, mas por que não fazer de uma outra forma agora, né? Eu acho que a educação que eu tive, acho que o que fez sentido para mim, eu provavelmente passei para frente. E aquilo que não fez sentido, eu acabei questionando e falei, será que eu preciso fazer igual? Então, eu acho que cabe a nós esse nível de consciência para a gente saber o que, de fato, faz sentido e o que que eu posso realmente reproduzir ou repassar, mas o que eu posso abrir mão, né? E aí, realmente, não é... Quando eu estou falando dessa liberdade de fazer algo por si só, não significa desprezar o passado, mas eu integro aspectos dele ao mesmo tempo que eu deixo aquilo que não faz sentido ir, né? E isso não é desonrar, não é desrespeitar, né? Muito pelo contrário, tá? Então, acho que a gente precisa ter um pouco dessa... Constituir, né? Um pouco dessa consciência e fazer esses questionamentos, tá? E aí, o que eu costumo dizer, é buscar esse pertencimento saudável, tá? Não implica em se aceitar, né? Se conformar totalmente, mas é estar dentro de um grupo sem perder a sua individualidade. E isso não é fácil, tá? Então, pertencimento, algo que realmente, para nós, como seres humanos, é muito importante e a gente busca isso desde criança, tá? Então, quando eu estou falando de pertencimento dentro do sistema familiar, envolve o reconhecimento e a aceitação de cada membro, tá? E, às vezes, a gente precisa se perguntar, né? Será que eu, de alguma forma, excluo alguém desse sistema familiar, de alguma forma? Por que é diferente? Por que essa pessoa foi buscar um caminho diferente? Fazer diferente? Enfim, acho que cabe a nós também fazer um pouco dessa pergunta para nós, né? Para encontrar aí também esse equilíbrio, né? Então, o que vale para mim, vale às vezes para o outro. É claro que sempre na base do respeito e por aí vai, né? Então, desde muito cedo, a gente busca esse pertencimento. Adolescência, esse pertencimento também, ele está muito presente. E a gente depois também, né? A gente vai buscar esse pertencimento depois adulto, de alguma outra forma também, tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho em cima disso tudo, mas, ao mesmo tempo, sempre trabalhar essa autoconsciência, tá bom? Exatamente, exatamente isso. Mas, podemos ressignificar muita coisa e é para isso que a terapia é um dos canais de processo terapêutico, é o ressignificação. Então, é muito possível. Claro, para quem está aberto a isso e para quem realmente quer fazer esse processo, né? Mas, vamos lá. Então, vamos fazer a meditação e no finalzinho dela eu vou ler a oração, tá bom? Então, eu vou colocar a nossa música e a gente começa. Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, repouse as mãos. Faça uma inspiração profunda. E, ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E, ao fechar seus olhos, abra o seu olhar interior. E, volte o olhar para dentro de si. Respire profundo, devagar e amorosamente. E, através da sua respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E, agora, é a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo. Respire. Respire. Relaxe o seu corpo. Vá serenando os seus pensamentos. E, se mantendo presente. Através da sua respiração. Respire. 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 Então, respire lentamente. E, respire. Respire liberando qualquer tensão. Vai sentindo a respiração ao acalmar a sua mente, seu corpo, permitindo que você se conecte com o seu eu interior. E o meu convite é que você se visualize no seu paraíso pessoal, um lugar de segurança para você. E olhe ao redor. E agora imagine neste espaço, estão presentes todas as partes de quem você é. Aspectos que você abraça com orgulho. Mas também aqueles que às vezes você prefere esconder. Imagine que você está diante de um espelho. Mas ele é mais profundo, como um portal. Um portal que revela não apenas quem você é hoje, mas tudo o que levou a ser essa pessoa. Memórias, histórias, sorrisos, lágrimas e medos. Perceba como partes que parecem distantes, às vezes refletem algo de você ainda. Respire profundo. Respire profundo. Meu convite é que você possa colocar a mão sobre seu coração e sentir. sinta as batidas. Como se cada uma dessas batidas estivesse conectada, não apenas ao seu corpo, mas também às pessoas e histórias que vieram antes de você. E em cada batida há algo deixado por aqueles que estiveram aqui antes. Força. Desafios. Respeito. Mas também às sonhos. Respeito. Respire. E através da sua respiração, sinta que você tem a liberdade de escolher. com carinho, com respeito, o que faz parte de você. Como uma árvore que pode ter raízes bem profundas, mas seus ramos podem crescer para onde desejar. Então, respire profundo, imagine uma luz suave ao redor do seu peito, representando a sua própria identidade, única, feita de escolhas e descobertas pessoais. Então, sinta essa luz expandindo, representando o seu espaço no mundo, um espaço que ninguém mais pode preencher. E permita-se sentir que, apesar das influências que você carrega, é você quem define sua própria história. E se for possível a você, repita mentalmente. Eu ouro o caminho que me trouxe até aqui. Mas eu me pertenço. Minha identidade é única. Meu caminho é meu. Respire fundo. Respire fundo. Sentindo a sensação de pertencimento e de autonomia. E em conexão ainda com o seu coração, integre tudo o que foi útil e bom para você. E o meu convite é que, mais uma vez, você entre em oração comigo, oração para os ancestrais, ainda em conexão com o seu coração. Gratidão, queridos pais, a vós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência, ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desfruturantes e negativas que permeem o meu sistema familiar. aqui e agora semeiam uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com o arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Que assim seja. Assim é. Respire profundo, devagar e amorosamente. traga atenção para a sua respiração traga atenção para o seu corpo e bem devagar vai voltando a atenção para o aqui e agora assim que estiver pronto pronta gentilmente vai abrindo os olhos muito bom muito bom gratidão namaskar gratidão gratidão a todos aqui pela presença pela vibração tão boa obrigada por tudo é eu vou vou fazer uma nova postagem com com essa oração tá bom e e aí eu aviso vocês para vocês conseguirem pegar lá no meu Instagram tá bom obrigada espero todos aqui amanhã para a gente conseguir fazer o fechamento do nosso ciclo tá bom beijo coração bom começo de semana a todos porque todo testified eu vou ficar RIA com te